Você está com o ar condicionado, fica com o compressor trabalhando direto, nunca desarma. Pode ser esse aqui, o termostato com defeitos. Você precisa fazer o teste nela para ver se ela está atuando. Para fazer o teste, você precisa estar bem calçado. Você vai pegar uma pedra de gelo e vai estar fazendo esse teste aqui agora, encostando aqui no termostato com o ar ligado com o compressor armando. Você encosta ele aqui e deixa um tempinho. Quando ele desarmar, fazer o estalo, se isso acontecer, é porque o seu termostato está em bom funcionamento. É porque ainda não atingiu a temperatura do ambiente necessário. Ar condicionado mal dimensionado para o ambiente, também acontece muito isso. O ar condicionado fica trabalhando direto e nunca desarma. É porque não está suprindo a necessidade do ambiente, é pouca capacidade. O ambiente é muito grande. Se você gostou, inscreva no canal e deixe o like aí, se ajudou vocês.